Ontem, 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 habtem, ontem, totalmente o que está acontecendo no meio extremo com o治. Hoje eu tô sem paciência, vai, senta no pau, vai, piranha, hoje eu tô sem paciência, me trombo no baile, me manda um beijinho, vai, senta na pica dos men clockaient, me manda um beijinho, vai, senta na pica dos men clockaient. Ficou safadona na onda do lancinha Sarra sua piranha, pode jogar xerequinha Ficou safadona na onda do lancinha Sarra sua piranha, pode jogar xerequinha Eu tô solteiro nessa porra, tacando pau nessas doidas Eu tô solteiro nessa porra, tacando pau nessas doidas Sentando a noite toda, senta pra mim pro DJ Que você vai tomar rola, senta pra mim pro DJ O DJ você vai tomar rola, o DJ você vai tomar rola Eu tô solteiro na onda do lancinha